Ai, ai, nossa, eu não tô me sentindo muito bem com essa barriga gigante, mas... Oi, amor! Oi! E aí, como é que você tá? Ah, eu acordei meio... Acredito. Ah, eu acordei meio, sei lá. Você saiu cedo hoje de novo? Sim, foi pra poder arrumar mais algumas coisas lá na casa, né? Hum, não é a nossa casa. É, mas tem uma coisa que eu queria te dizer. O quê? É, eu lembra que a gente tinha conversado lá sobre ter desejos de gravidez? Sim, inclusive eu tenho desejo agora de ir embora. Hum, eu tô falando sério! Eu não posso passar vontade. Não, 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 não. Eu tô tendo meu primeiro desejo. É. Ai, meu Deus do céu, eu temia que esse dia chegasse. Por favorzinho, eu tô com tanta vontade. Ai, tá com vontade de quê? De comer aquele bolo lá com cobertura... Hum, 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 hum. Mas tem um problema. Por quê? Eu nunca fiz um bolo. Mas, mãe, atrás do negocinho tem um tutorial completo de como fazer um bolo. Por favorzinho, eu mereço, eu tô segurando... Que tal você faz e eu te ajudo com os ingredientes? Não, eu tô segurando dois filhinhos seus. Mas... Tá, tá bom, tá bom, eu faço, tá bom? Tá bom. Tá bom, minha carinha de puladinha? Louco. Tá, eu não vou te ajudar. Eu vou lá... Hum, tá à noite já. Eu queria ir ver a casinha de novo. Dá pra ver daqui? Não dá pra ver daqui. Ai, ai, ai. A TV não tá funcionando. Você tem que arrumar a TV. É... Como é que eu vou te dizer isso? Hum, eu acho que a gente tá sem açúcar. Hum, não. Acho que a gente tem açúcar aqui. Aonde? Se não tiver aqui, a gente tem lá na hortinha. Aqui, a gente tem um. Quanto se precisa? Acho que vai precisar de duas. Tá, eu vou lá pegar então. Vamos lá enfrentar este mundo cruel. Uhul. Ai, que noite bonita. Ah, mas eu tô com o sorrinho já de novo. Fazer o dia inteiro deitado assistindo. Coelha. Oi. Eu vou precisar de trigo também. Tá bom. Mas trigo tem lá. Tem? Aonde? Em cima do... Da bancada. Ah, mas eu vou pegar este daqui, que este aqui já tá grandinho. Preguiça, viu? Não tenho preguiça de procurar. Eu tô te ouvindo, tá? Tá, tudo bem. Peguei aqui caninho de açúcar. Bora pra lá agora. Eu tô com muita vontade de comer um bolo. E hoje sai o bolinho. Vai sair, vai sair já já. Me dá o açúcar aí pra mim fazer o seu bolinho. Toma. Cara de broa. Ai, foi tão só um. Tem sete. 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 Mas eu não tenho nada pra fazer. Calma, descansa. Vê uma televisão aqui. Eu posso fazer mudança? Mas você vai começar levando o quê? Você não pode pegar peso. Ah, mas eu faço uma bolsinha. A bolsinha não tem problema. Ah, eu vou fazer uma bolsinha pra mim. Você quer uma bolsinha? Eu não. Não preciso de bolsinha. Eu sou forte. Não tô te entendendo. Xiii. Eu não vou falar nada. Ai, esse mod de colocar... De criar... De criar... Deixar a carne virar couro. É muito útil. Muito útil. Cadê você? Tô aqui embaixo. Ah, cá que tô ouro. Cadê ouro? Ih, agora sim. Aqui, aqui. Tem uma bolsinha curta. Hum, por que não dá pra fazer a rosa? Poxa, não dá pra fazer a rosa. Não deu? Hum, eu fiquei rosa. Ah, coloca ela... Ah, não sei. Vou guardar o amarinho aqui de cima algumas coisas, tá bom? Tá. Eu vou fazer a mudança, então... Ei, seu bolinho tá pronto. Vem cá. Ah, meu bolinho. Sai. Ah, mas eu... Eu fiz pra você, mas você não vai me dar nenhum pedacinho. Hum, hum. Só um pouquinho. Hum. Ficou gostoso. Ei, Azorzinho, tudo bem. Pode comer um pedacinho. Mas ficou bom? Você nem falou nada. Só tá canando. Ficou muito bom. Não, 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 não. Agora você já pode cozinhar. Todos os dias. Ah, não, não, eu fiquei aqui, ó, suando pra poder fazer esse bolo aqui. Foi super difícil. Ah, mas você sabia que homem também faz comida, então você pode fazer comida todo dia? Ah, mas é que eu não sou chefe de cozinha, né, Coelha? Você manda bem pra caramba. Não, não manda, não. Não sei fazer nenhum aozinho. Lógico que sabe. Você sabe fazer brigadeiro também. Ah, mas eu só sei fazer porcariada. Mas eu gosto de porcariada. Ainda mais quando ela sei que faz. Puxa saco. Eu vou fazer a mudacinha do nosso quarto de casal. Quer ajudar pra levar as coisas? Eu levo a cama. Ou eu faço do quartinho gamer? Tô indecisa. Tá, faz o do quarto aí que eu faço aqui. Tá, vou pegando as coisas aqui então. E a gente já leva pra lá. Tchuki, tchuki. O que foi? Nada. Você fez vozinha de quem aprontou. Eu? Sim, você. Não, eu só tava lembrando que eu tinha que botar uma carninha lá pra assar. Era só isso mesmo. Cadê a porta do banheiro? Teve um probleminha ali que eu senti... Cabeça oca. Ah, mas foi sem querer. Eu não queria que... Você sabe que a porta dessa portinha a gente fez... Mô, michuruca. Mas tá bom. Sabe o que eu tava querendo? O quê? Que o nosso quartinho fosse todo colorido de gamer. Todo colorido? Sim, porque o nosso quartinho vai ser lá no sótão da nossa nova casa. Não vai? Uhum. Queria que fosse, tipo, a minha paredinha toda cor de rosinha. Ei, para de jogar seu lixo. Eu tô indo lá. Tá, vai indo na frente que eu já tô indo. Ai, vem logo, Razorzinho. Olha nossa, a casa tá muito linda. Olha isso. Tá muito grandona. Tá muito... Nossos filhinhos os vão amar. Então. Vem, vem. Vem, entra aí, entra aí. Eu fiz várias coisas novas na casa. Ó, já coloquei o pizinho aqui na cozinha. Coloquei também o enfeite aqui em volta da casinha. A gente tem que trazer todas as portas. A gente não trouxe portas nenhuma. Opa. Ai! Ai, 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 ai. Tem um fantasma aqui. Morreu. Ai, tem... Ai, a gente tem que colocar mais coisa aqui. Sobe aqui pra você me ajudar a organizar o quarto. Calma aí, eu tô com todas as coisas do quartinho gamer. Ah. Tá, vou começar aqui com as coisinhas do Dark. Ai, eu faço tudo. É melhor eu fazer tudo em um lugar só e de fundo a gente faz um cenário. Né, Razor? Sim, pode ser uma boa ideia. Mas, pera, você tá colocando... Ah, você já fez aqui. Eu nem tinha feito esse elevador aqui. Eu nem tinha visto aqui ainda que você tinha botado o elevador. Eu tava subindo pra escada. Eu sou um anjo, né? Eu sou... Você tava subindo pra escada. Ai, meu Deus. Você é muito burrinho. Ai, ai. Não, eu vou fazer cuidado na parede mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonito. Tchum! Ai, vai ficar lindo! Tchum, tchum, tchum! Tchum, tchum, tchum! Tchum, tchum! Ei, eu preciso de uma paredezinha porque não consigo colocar aqui. Uma parede... Ah, tá. Nossa, vai ficar muito linda essa casa, Azor. Eu quero nossos nenes. Eu quero nossos nenes. Você já sabe onde que vai ser a nossa salinha de TV? Lá embaixo. Então eu vou começar a pegar aqui também os itens. Tá. Nossa, salinha de TV. Salinha de TV. Credo, coelha! Não, para. Eu tô sensível. Hum. Ah, eu quero enfe... Você não tá. Você é sensível demais. Hum. Hum. O que que foi que você tá fazendo nesse... Oh, Azor. Eu gostei muito. Do quê? Daqui de cima. Deixa eu ver como tá ficando. Nossa! Falta muita coisa, gente. Enfeitar tudo aqui atrás, né? Mas tá bonitinho. Hum, aqui... Ai, não. Coloquei na minha backpack. Aqui, eu tenho uma... Depois a gente pode fazer um fundo aqui também colorido. Um fundo chroma aqui pra gente gravar várias coisas, coelha. Sim, isso que eu tava pensando em colocar coisas coloridas. Eu gosto de cores no fundo do vídeo. É, e aqui tá meio mortinho, né? Uhum. Tá muito neutro. É verdade. Ó, vem cá no quarto aqui pra você me ajudar numa coisa. Hum. Eu coloquei as coisas assim. Vê se tá legal. Hum, tá sim. Ficou muito legal. Tá ótimo. Tá. Agora, ó. Segura isso aqui pra gente colocar lá na sala, ó. A gente vai... Eu peguei iluminações também. Pra tudo pra você. Aí, como é que você pensa em botar isso lá? Você deu isso só pra mim fazer, né, pai? Ah, você tem nem vergonha na cara. Ah, já fui lá e peguei. Não falo nada, viu? Não falo nada. Vai ser aí, né? Achei a salinha. Hum... Chega um cadinho lá pro lado. Aí? Aí eu não quero uma sala muito grande também. Apesar de que seria uma boa, né? É. Mas aí a gente já iria precisar de mais sofá. Ah, tá ótimo assim. A gente pode fazer. Tá, tá ótimo. Hum... Aí tem... Ei! O quê? Você pegou uma seringa, por quê? Seringa? Sim. Ah, deve ter caído do meu bolso quando eu tava pegando o guarda-roupa. Ih, cabeça de vento. Ô, que lindinho! Nossa, ficou bonito. Ei, faltou os trabalhos... E o tapetinho? E o tapetinho? Tapetinho. Então, você me deu três brancos só. Era porque era o que eu tinha lá. Não. Era. Tinha vermelhinho também. Ah, toma aqui. Tá aqui, ó. Ah, cabeça de vento. É a mochilhinha. É, e você comeu o bolinho todo já? Nem comeu, né? Uhum. Fiz com o maior morcarinho pra você e você nem comeu. Nem comeu, não comeu. Comi sim, ué. Deixei um pouquinho pra você. Mas eu já comi também. Deixa eu ver se você comeu tudo mesmo. Ah lá, nem comeu. Ah, vou subir um pedacinho só pra você. Eu fui um amorzinho. Só isso? Mas nem tem nada aqui? Ah, mas... Ah, isso aí eu não quero não. Pode comprar agora, então. Nossa, eu enchi. Olha, eu tô parecendo uma... Nossa, olha que estranho. Eu tô, tipo, quase sem nada. A gente já levou bastante coisa, olha. Nossa, a gente vai fazer uma... Lareira. É, isso aí. A gente vai fazer, né? Sim, vamos fazer. Tá. Tem uma picareta aqui, você quer? Ei, ficou faltando a sala de jogos. A sala de jogos a gente pode fazer no sótão junto com o quartinho gay. Nossa, é verdade. Deixa eu pegar. Ok, mas eu preciso assumir que eu tô muito cansadinha. Eu posso entrar um pouquinho? Tá, vai. Senta que eu vou levando lá as coisas então, tá bom? Tá.